Felipão, o clássico de domingo decide alguma coisa na sua opinião e quem chega melhor? Decide quem vai para segundo, terceiro, quarto, não decide nada nessa época aí, nessa hora aí não decide nada. Os dois estão entre os oito primeiros, não tem nenhum que perdendo vai para décimo segundo ou qualquer coisa. Decide moral, decide que o clube que ganha fica com mais personalidade, não decide nada, vai decidir depois, quando for um jogo só. Quem chega melhor? Palmeiras tem quantos pontos? 21? Quantos tem o São Paulo? 18? Estão chegando melhor nós, até o momento os números dizem isso. Legenda Adriana Zanotto